Oi gente! Bem, nós vamos fazer aqui uma decoração da branca de neve, tá? Então, olha, eu escolhi como fundo esse vermelho, tá bom? Nós vamos colocar o vermelho como fundo e aí nós vamos fazer o que tem que ser feito aqui, tá? Então presta bastante atenção. Bem, estou usando o tecido malha elanca light. Também estou usando, olha, grampeador de pressão, tá? Esse grampeador de pressão. Bem, agora eu vou colocar um muro inglês, tá? Como lá nós temos uma madeira, então eu posso pregar diretamente com a madeira, o meu muro inglês. Música Colocamos a moldura, tá? Filho de nylon grampeado na madeira. Música 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 Bem, nessa decoração usamos seis bandejinhas só, tá? Um bolo, fake e também usamos o cenário. Uma mesa alta, uma mesa baixa e um tapete. Música Fizemos aqui com o muro inglês, mas é opcional fundo, tá? Usamos a malha elanca light e ficou então desse jeito, tá? Se você gostou da dica de hoje, olha, dê o seu joinha, tá? Se inscreva no nosso canal e coloque aqui os seus comentários. Beijo! Tchau. 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 Tchau.